Olá meus amigos, olá minhas amigas, sejam bem-vindos ao programa O Chamado da Alma. Antes de mais nada eu peço que você se inscreva no nosso canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Aqui no programa Chamado da Alma nós falamos de Quiromancia, nós falamos de Tarô, nós falamos de Astrologia e de todos os assuntos da alma. Não deixe de fazer a sua inscrição no nosso canal, ativar as notificações e compartilhar com os amigos. O Astral da Semana, de 31 de janeiro a 6 de fevereiro. O Astro Rei percorre o segundo decanato de Aquário em aspecto negativo com Marte. Temos ainda o aspecto positivo de Marte com Netuno e a conjunção de Júpiter com Saturno. É uma semana que os momentos agitados se alternam com momentos de calmaria. O jeito é ir se adaptando às mudanças e dançar conforme a música. Mercúrio entra em movimento retrógrado, dia 31. Mercúrio retrógrado interfere nas comunicações e no transporte, causando atrasos e dificuldades. É momento de ter cautela ou assinar contratos e assumir compromissos. Não deixe de ler as letrinhas miúdas e esclarecer todos os detalhes para não se arrepender depois. Podemos ter reações impulsivas e momentos de tensão. Isso pode trazer arrependimentos mais tarde. A dica é, expire fundo, conte até 10 e pense antes de agir. Isso vai evitar muitos aborrecimentos mais tarde. A lua inicia a semana na fase cheia e dia 4 entra na fase minguante. A lua minguante marca momentos de limpeza e de renovação. É um bom momento para fazer uma limpeza nas gavetas e armários e se livrar do que não tem mais utilidade. Abra espaço para que o novo possa entrar em sua vida. Para você, diários, a semana começa turbulenta, tensa e confusa. Mas o lado bom é que os motivos de sua inquietação serão bem claros e definidos. Conflitos com chefes ou pessoas mais velhas podem surgir, mas se resolverão de forma bastante rápida. Tem momentos nessa semana que nem você mesmo se entende. O ambiente familiar fica bastante tenso. No amor, o momento é muito favorável, pois aumenta o clima de romantismo e paixão. Para você, de touro, Vênus, seu planeta regente está em conjunção com Júpiter essa semana, favorecendo muito a você. O momento é muito bom para pedir favores e procurar emprego. É um momento favorável para lidar com pessoas mais velhas ou em cargos de comando. O ambiente de trabalho tem de estar bastante tranquilo. Bom momento para cuidar da saúde para tratamentos estéticos. No amor, a hora é de romantismo e de muita paixão. Para você, de gêmeos, a semana começa turbulenta, pois você vive uma fase de turbulência e transição. É hora de buscar com mais garra os objetivos materiais e o sucesso profissional. Os astros favorecem ao seu trabalho, que aparece muito mais agora. No final da semana, você pode ficar mais emotivo e sentimental. O momento é de grande romantismo, fogo e paixão. Para você, de câncer, a semana começa bem conflituosa para você. Possíveis desentendimentos podem ocorrer em casa e no trabalho. Você tende a estar distraído e propenso a cometer erros grosseiros no seu trabalho. Seu chefe vai estar no seu pé, chato como só ele sabe ser. Haja paciência. O momento favorece a busca espiritual, aos estudos e aperfeiçoamento pessoal e profissional. O momento cria certa turbulência nos relacionamentos afetivos e podem surgir alguns conflitos. Para você, de leão, você é o centro da festa. Brilhante, alegre, generoso e inteligente. E modesto. Brincadeirinha, pois a modéstia não faz parte de suas qualidades. Mas é bom ter uma boa autoestima num mundo com tantos egos machucados. Com a entrada do sol em aquário, você entrou numa fase mais complicada do seu ciclo anual. É uma fase de limpeza, de rever objetivos e de fazer uma breve pausa. É hora de limpar as gavetas e terminar o que está inacabado. No amor, a hora é de buscar harmonia e entendimento com o ser amado. Para você, de virgem, você está nervoso e inquieto, sem achar seu lugar correto. Parece gato em dia de faxina. Tome um chazinho de camomila e respire fundo. Procure levar as coisas menos a sério e não exija tanto de si mesmo. Os colegas vão estar mais chatos e resmunguentos que de costume. Mas seu chefe vai parecer aéreo no mundo da lua. Pode querer dar um trato no visual e mudar a aparência. Vai em frente. É sempre bom cuidar de si mesmo. No amor, o momento é de tumultos e de alguma frieza. Para você, de libra. As pessoas não sabem, mas por trás do seu sorriso se esconde uma vontade férrea e uma visão privilegiada. A grande questão são suas escolhas em termos de amizade. Quanta decepção nesse campo. Mas aprenda a confiar aos poucos e de modo cauteloso. A hora é positiva de conquistar, de reconhecimento e de receber apoios inesperados. Pessoas importantes e bem situadas lhe ajudam. No amor, o momento é de grande doçura e romantismo. Para você, de escorpião, a semana começa agitada, com possível conflito com pessoa de gêmeos ou de virgem. Confusões e mal entendidos podem aborrecer. No ambiente do trabalho, tudo está mais tenso e nervoso. E seu chefe está à beira de um ataque de nervos. A hora favorece ao lazer, as pequenas viagens e diversões em geral. Mas não exagere. O momento é bom para quem busca seu amor, mas favorece seus encontros e a conquista. Para quem já é comprometido, o momento é turbulento. Para você, de sagitário, a presença de seu regente Júpiter no signo de Capricórnio o deixa mais preguiçoso e desanimado. Não adianta prestar as coisas. É preciso saber esperar e não forçar as situações. Mas é uma boa hora para fazer contratos, comprar ou alugar imóveis e começar projetos de longo prazo. Pode ter dificuldade de concentração e uma certa impaciência para lidar com detalhes. No amor, o momento é confuso, sujeito a chuvas e trovoadas. É preciso ter paciência com ser amado. Para você, de Capricórnio, as coisas começam a ficar mais fáceis para você. É um bom momento para buscar emprego e para fazer provas ou concursos. As questões financeiras e de negócios são favorecidas. Tudo fica mais fácil que você até estranha. Conta com a boa vontade do chefe e de pessoas importantes, mas pode ter alguns aborrecimentos com parentes e vizinhos. O amor é favorecido. Os casais sentem aumentar a paixão, mas é um momento muito difícil para quem busca um amor. Para você, de Aquário, às vezes a maior demonstração de inteligência é ficar em silêncio. É que discutir com gente ignorante é pura perda de tempo. Lembre-se que os cães ladram, mas a caravana passa. Guarde suas palavras para os ouvidos, mais curtos. É hora de apoiar os amigos e prestar solidariedade a quem precisa. O momento favorece aos assuntos espirituais. Há muita turbulência nos assuntos do coração e muita dificuldade de entendimento. E para você de peixes, você é doce, calmo e tem um coração gigantesco. Adora ajudar todo mundo e cuidar de bichinhos perdidos. Algumas pessoas tentam tirar proveito dessa bondade, mas o universo protege os bons. Cautela com negócios milagrosos e promessas exagerados. Boa hora para cuidar da saúde. Momento pouco favorável à mudança. No amor, o momento de certo desencontro, frieza e conflitos. Então era isso, amigos. Até o próximo programa. A CIDADE NO BRASIL